Oi, crianças! A aula agora é Ciências. Vamos ouvir um pouquinho de uma canção? Só um pedacinho. Ai, que delícia ouvir essas músicas, não é? Que delícia! Vamos lá? Livro de Ciências, páginas 64, 65, 66 e 67, desculpa. Páginas 115, 116 e 117. As páginas 116 e 117 são tarefas, serão postadas até o dia 28 lá na plataforma AVA. Aí eu vou explicar então por que são tarefas essas duas páginas. Então, lembrando, hoje é, o dia da semana é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Página 64, vocês podem colocar a data de hoje, 22, 06 de 2020. Atividade 6. Lembrando que estamos estudando nessa unidade sobre a água e o nosso corpo, a importância da água e os hábitos de higiene, ok? Com a ajuda do professor, leia a tirinha e responda as perguntas a seguir. Aqui tem o Cascão, cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Aqui, ó, o balãozinho de conversa está vindo lá de dentro, ó, e ele está parado lá, ele está parado aqui na porta. Olha aqui a expressão dele, ok? Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. E aí, na próxima cena, o que ele faz? Tá bem, mãe. Ele entra com as mãos. Mas o Cascão, como ele não toma banho, ele não tem hábitos de higiene, o que ele fez com o chão? Ele marcou o chão. Ah, o Cascão não tem quais hábitos de higiene? Quais são? Vamos lá? O Cascão não tem o hábito de tomar banho, não tem o hábito de lavar as mãos. Vamos escrever? Tomar banho. Então, ele não tem o hábito de tomar banho. Então, aqui, ó, tomar banho. O Cascão não tem quais hábitos de higiene? Tomar banho. E qual o próximo? Lavar as mãos. Bom, se ele não tem esses dois hábitos, ele também não deve ter o hábito de escovar os dentes, não é? Se vocês quiserem também colocar e escovar os dentes, também pode. B. Que conselhos você daria ao Cascão sobre a higiene? Escreva a sua resposta e depois explique para os seus colegas o que você pensou. E aqui, a palavra conselhos está de outra cor. Aí, nós temos as palavras e o texto. Significado. O que significa a palavra conselho? Dizer a uma pessoa o que ela deve ou não fazer. Então, o que você falaria para o Cascão que ele deve ou não fazer? Que conselho você daria para ele? Mas, ó, sobre a higiene. O que vocês acham? É uma resposta pessoal. Vocês aconselhariam ele a lavar as mãos? A tomar banho? A escovar os dentes? Vamos escrever aqui, ó. Cada um vai escrever o seu, ok? Por isso que eu coloco aqui, ó. Resposta pessoal. Cinco. Página 65. Desculpa. Respeitar a opinião do colega é fundamental, mesmo que ela seja diferente da sua. Quando conversamos com o outro e explicamos as nossas escolhas a ele, também estamos cuidando da nossa saúde. O mesmo acontece quando escutamos outras opiniões. Isso quer dizer que estamos nos relacionando bem com as outras pessoas. Chamamos isso de escuta respeitosa. A gente ouve e a gente respeita a opinião do outro. Assim como seria o caso do conselho. Você pode ouvir um conselho, você pode dar um conselho e aí a gente tem que respeitar a opinião do colega, ok? Vamos aprender a usar, então, a escuta respeitosa. Escutar com respeito. Devemos lavar as nossas mãos por várias razões. Uma delas é porque podemos passar a sujeira para as outras pessoas. Observe como isso acontece por meio da brincadeira de mão em mão. Descrita no box a seguir. Aqui, a brincadeira é de mão em mão. Essa brincadeira vai nos mostrar que quando estamos com as mãos sujas, ao tocar nas outras pessoas, também sujamos as mãos dela. Contaminamos onde pegamos. Agora, com esse período que estamos vivendo do coronavírus, a bactéria que pegamos nas mãos, nós não estamos vendo, né? A gente só consegue enxergar com microscópio, algo que é bem estudado. Mas, então, para prevenir isso, nós devemos lavar as mãos e usar álcool em gel com a ajuda do adulto. Essa brincadeira é a seguinte, se estivéssemos em sala de aula, seria mais fácil. Tenta fazer em casa. Forme uma roda com os colegas, vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Dois alunos devem pintar uma das mãos com bastante tinta. Depois, cada um irá dar a mão ao colega que estiver ao seu lado. Em seguida, o colega deverá fazer o mesmo com o próximo da roda e assim por diante, até a tinta acabar. Já imaginou você passar tinta na sua mão? Passa nas duas. E você vai pegar na mão da mamãe, do papai. Aí, eles vão pegar na mão de outras pessoas. Vocês vão começar a observar como é que fica a mão de vocês. Ok? Então, o que que acontece? Podemos sujar as mãos de outras pessoas com as nossas mãos sujas. Pensem nisso. Sessenta e seis. O que eu aprendi? Água é fundamental para mantermos o nosso corpo hidratado e limpo. Muito bem. Ter saúde significa que a nossa mente e o nosso corpo funcionam bem. Muito bem. Beber água e ter hábitos de higiene são algumas das principais atitudes para a boa saúde. Isso mesmo. Página 67. Desenhe dentro das gotas de água, três hábitos que devemos ter para manter o nosso corpo limpo e saudável. Vocês vão fazer o desenho aqui, ó. Então, três hábitos. Temos tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos. O que mais? Você tem algum outro hábito de higiene? Temos vários, né? Trocar a roupa quando ela está suja. O que mais? Vocês vão desenhar três. Tudo bem? Agora nós vamos lá para a página 115. Deixa eu ir lá para o meu livro também. Página 115. Vamos lá? A água e o nosso corpo. Deixa eu pegar minha caneta. O que é importante para manter o corpo saudável? Faça um X na resposta correta. Essa pergunta caiu na nossa avaliação de ciências. O que é importante para manter o nosso corpo saudável? Terra, fogo ou água? Água. Muito bem. Dois. A maior parte do nosso corpo é formada por água que pode ser perdida em parte por meio da urina, das fezes e do suor. Por isso, é muito importante beber água para manter uma boa saúde. Encontre no caça palavras, as palavras destacadas no texto anterior. Quais são as palavras destacadas? As que estão em preto, né? Mas eu escrevi aqui do lado, ó. Corpo. Aqui a palavra corpo. Água. Água. Urina. Urina. Fezes. Fezes. Suor. Suor. Aqui, ó. Beber. Beber. E saúde. Então, a maior parte do nosso corpo é formada por água. Que pode ser perdida em parte por meio da urina, do xixi, das fezes, que é o cocô, do suor, da transpiração. Por isso, é muito importante beber água para manter uma boa saúde. Vamos encontrar essas palavrinhas, então? Lembra, então, no caça palavras que nós sempre olhamos na ordem horizontal e vertical? Horizontal. O que vocês lembram? Quando está deitado, ó. Horizontal. E vertical? Quando está na posição em pé. Vamos lá? Vamos olhar, então, na horizontal. Linha por linha, vamos procurar uma palavrinha. Presta atenção na escrita das palavras, que a hora que você observa bem as letras, você já consegue detectar a palavra aqui no caça palavras. Ó. Fe-zez. Olha a primeira palavrinha aqui, ó, que nós já achamos. Encontramos fezes, que é essa palavra aqui. Ok? Próxima. Olha aqui, ó. Sa-u-de. Sa-u-de. Muito bem. Podem pegar um lápis colorido, se vocês quiserem. Próxima. Vamos ver qual que vai aparecer. Olha aqui, ó. Cor-po. Cor-po. Muito bem. Próxima linha. U-ri-na. Urina. Muito bem. Aqui não tem mais. Agora aqui vamos ver. Ó, beber. Beber. Aqui não tem mais. Á-gua. Olha aqui a palavra água. Encontramos todas as palavrinhas. Vamos contar quantas são, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Está faltando uma. Qual é, crianças? Vamos ver se vocês encontraram. Eu fiz isso de propósito. Porque eu quero que vocês prestem bem atenção no caça-palavras. Olha aqui, ó. Suor. Ok? Aí, o que a gente tem que fazer? Conferir, então, as palavras que teriam que ser encontradas no caça-palavras. Geralmente, eu já ensinei vocês a fazerem um risco, né? Então, por exemplo, ó. Encontramos fezes. Saúde. Corpo. Urina. Beber. Suor. E água. E água. Assim, vocês não confundem. Ok, crianças? Vamos para a próxima. Página 116. Atividade 3. Essa que nós faremos agora. Você aprendeu que a quantidade recomendada de horas de sono para garantir a saúde e o bem-estar das pessoas muda de acordo com a idade. Com a ajuda de um adulto, veja de novo a tabela da sessão Construindo Conhecimentos. Depois, escreva a quantidade adequada de horas de sono para você. Aqui, uma resposta pessoal. Qual que é a sua idade? Você vai colocar a sua idade aqui. Quantos anos você tem? Nessa linha. Aqui, ó, do lado, eu já coloquei a tabela. Vamos observar. Horas de sono recomendadas para você. Vamos olhar na tabela de acordo com a idade. Então, ó, de 0 a 3 meses, essa não é a idade de vocês. De 4 a 11 meses, não. De 1 a 2 anos, de 3 a 5 anos, tem alguém com 5 anos? Se tiver algum amigo com 5 anos, tem que colocar. Então, qual que é a hora de sono recomendada? Você tem que vir aqui na tabela, ó. De 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas. Você vai responder aqui. E de 6 a 13 anos, de 9 a 11 horas de sono. Ok? Agora vem a tarefa. Agora, entreviste 4 pessoas de idades diferentes. Você pode escolher familiares, vizinhos, colegas ou funcionários da escola. Primeiro escreva a idade de cada um deles. Depois, consulte a tabela sobre o sono e complete o quadro a seguir com as horas de sono recomendadas para cada entrevistado. Quer entrevistar o vizinho? Pode entrevistar por telefone, algum familiar que está longe. Falar, olha, vamos fazer uma... Eu quero fazer uma entrevista com você. Eu quero saber, então, qual que é a sua idade. Você vai pôr o nome do seu entrevistado e a idade. Aí vai falar, por exemplo, eu. Ah, então faz de conta que eu estou entrevistando o meu filho Arthur. O Arthur está com quase 9 anos. A hora de sono adequada para ele. Então, eu vou colocar aqui 9. Então, vamos procurar onde está a tabela de 9 anos. Aqui nós temos, ó, de 6 a 13 anos. Então, entre os 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele está dentro dessa tabela, ó. Porque é a partir de 6 até 13. Quem tem 7, quem tem 8, quem tem 9, quem tem 10, quem tem 11, 12, 13 anos. Então, horas de sono adequado para ele, adequados para ele, é de 9 a 11 horas. E se eu entrevistar, então, a minha avó? Então, a minha avó tem mais de 65 anos. Ela tem 67. Então, eu tenho aqui na tabela mais de 65. E aqui eu sei que a hora de sono adequada para ela, de 7 a 8 horas. Então, eu vou colocar o nome dela, a idade dela e a hora de sono que está aqui na tabela. Então, vocês olham aqui, ó, a idade que o seu entrevistado respondeu para você. Quantos anos ele tem. Essa é a primeira tarefinha. A segunda tarefa da página 117, atividade 4 e atividade 5. Quais hábitos de higiene estão relacionados às partes do corpo indicadas na imagem? Escreva-os nos espaços a seguir. Então, aqui nós temos, ó, aqui está indicando a mão. Então, quais hábitos de higiene estão relacionados às partes do corpo indicadas na imagem? Essa aqui é a parte do corpo que está indicada na imagem. Então, está indicando a mão dela. E aqui está indicando os dentes dela. Escreva-nos, passo agora a seguir aqui, ó, quais os hábitos de higiene, então, que ela tem que estar fazendo aqui com as mãos e com os dentes. No caso, para as mãos e para os dentes. Com as mãos, lavar as mãos, ok? E os dentes? Escovar os dentes. Vocês vão responder, então, aqui. Cinco. Crie legendas para cada imagem a seguir. O que seria legenda? Vocês vão colocar o nome, então, em cada imagem que está aparecendo aqui. Aqui na frente. Por exemplo, o hábito de tomar banho. O que mais? Bom, vocês que vão ter que usar a criatividade de vocês. Combinado? Depois vocês tiram foto, ou escaneiam e postam lá na plataforma. Tudo bem, turminha? Essa aula de ciências fica por aqui. Nos encontramos na nossa próxima aula. Com muita música de... Festa Genina! Tchau, crianças! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!